Como a gente tem desde o começo desses trabalhos aí na internet, a gente vem conversando sempre sobre essa questão de a gente ser cobaia no processo, né? E de procurar manter o máximo de honestidade emocional no partilhar dos momentos que a gente vem atravessando. Meio que uma coisa meio bandeirante, né? Desse processo aí, né? Esse processo de autoconhecimento, ele vai levantando as lebres das ilusões, né? Ele vai levantando as lebres dos apegos, das dependências, das manias, das tendências, de toda forma de condicionamento nosso. Ele vai apresentando isso. Ele vai apresentando o modo como que a gente se encaixou, se ajustou a um sistema que é extremamente limitante. É um sistema que mantém as pessoas extremamente imaturas, infantis, medrosas. Mas que ao mesmo tempo ele disfarça isso, das próprias pessoas. São tantas atividades que o sistema apresenta que ele não deixa a pessoa vivenciar a crise que faz ela perceber essa estrutura do jeitinho que ela é. Essa estrutura neurálgica cuja base a gente foi aprofundando e percebeu que é medo. O medo da toda variante de corrupção da estrutura humana. Então, fica claro que a pessoa só vê isso mesmo quando instala uma crise. Quando instala a crise, o pânico sobe. Nesse momento a pessoa percebe que ela não tem o domínio sobre a mente dela. Mas, passada a crise, rapidamente as estruturas sociais distraem novamente as pessoas. Agora, para quem vai fundo nisso, ele começa a perceber toda a futilidade de seu viver. Como o seu viver está preso em situações que não fazem sentido agora para uma mente desperta. Enquanto não desperta, fazia até sentido aquele modo de vida sob pressão, aquele modo de vida de ajustamento, aquele modo de vida de relações só fundamentadas no apego, no auto-interesse, no cálculo, na codependência. Em situações em que não sabe o que é a realidade do amor, o que é a realidade da liberdade, o que é a realidade da felicidade. Quando você vai mergulhando nisso, isso vai subindo a consciência de um modo que não tem mais como refutar tudo isso. Quando sobe isso para a consciência, e sobe também a consciência de que nada externo vai poder mudar esse quadro, que ninguém vai poder vir e mudar esse quadro para você. Nenhuma instituição, nenhuma crença, nenhum conceito, nenhuma ideia de Deus, nenhum mestre. A pessoa se vê limitada dentro da própria pessoa, ela percebe que a própria pessoa é o entrave dela. E isso produz um sentimento de angústia muito grande, porque você se vê todos os dias acordando com a mesma percepção de que você é a limitação, que você é o entrave. E de que não tem aonde você correr. Algo precisa ocorrer dentro de si. Algo precisa ocorrer dentro de si. Se não ocorrer algo dentro de si, a estrutura permanece a mesma. Então você vai passando os dias, que é o meu caso, sentado, observando essa limitação da estrutura, essa incapacidade de amar, essa incapacidade de viver livre do medo, da ansiedade, com uma capacidade hoje de não sair correndo reativamente a tudo isso que vai manifestando dentro de si. Há uma autonomia psicológica que banca ficar com isso, que não é nada agradável, mas não é insuportável. Você fica ali e percebe, algo tem que ocorrer além de tudo isso que te deu essa informação que te trouxe até aqui. Porque não dá mais para jogar os mesmos jogos dessa estrutura. Mas você também não conhece outro modo. Você não consegue ver outro modo. Você não consegue ter uma percepção criativa que te dá um input para uma outra maneira de agir, uma outra maneira de viver. Quer dizer, já tem uma maneira de agir diferente que não é sair reagindo translocadamente, chutando o pau da barraca, da situação. Não, não é nada disso. Você, inclusive, é um questionamento se uma vivência, além do pensamento, não poderia trazer para todas as situações que agora se vêem sem sentido, um real sentido de ser. Se nessas ambientações que você agora não consegue ter uma interação significativa, há um questionamento se essa ocorrência interna não poderia trazer uma outra significação, inclusive para todas essas situações, para todas as atividades que você se vê inserido. Porque o que eu percebo no movimento histórico do homem, o homem vivenciava essa situação, entrava nesse estado que, tanto você como eu, a gente se vê hoje, de não ver sentido em todas as ambientações, o que os caras faziam? Saia correndo para as montanhas, saia correndo para os desertos da vida, né? Ele fugia das situações. E não faz sentido. Eu já vivenciei isso lá atrás. Eu já tive isso de largar tudo, chutar tudo, ir para as montanhas, ir para Santo Tomé das Letras, ir não sei para onde, ficar lá. E não resolveu, não mudou a estrutura, né? Criou ainda mais problema, né? Para algumas situações, dependendo do que você fez, ainda gerou mais, acrescentou mais problema, mais confusão. Então, é um estado, eu acho interessante a gente deixar relatado, nós não sabemos o resultado disso, mas é interessante colocar. É um estado, dá a impressão, assim, de uma agonia, que a estrutura que você viveu até aqui, ela está agonizando. Ela está em estado, em processo de morte. É uma agonia assistida. Talvez essa seja realmente a rendição. Ela é uma agonia assistida. Você sabe que essa estrutura não pode fazer nada. Inclusive, ela não pode fazer aquilo que ela fez sempre para tentar sair desse estado de agonia. Porque esse estado de agonia sempre ocorreu, mas sempre foi abortado por alguma coisa. Um guru novo, sei lá, um grupo novo, alguma coisa, né? E agora você percebe, não, a única coisa que vem à mente é paciência. A necessidade do exercício da paciência, de não entrar nos jogos que o medo tenta criar. Você fica assistindo todas as vozes do pensamento, as vozes do medo, as vozes da ansiedade, as vozes da própria angústia. Fica compreendendo todos os medos. Você vai assistindo, vai vendo todos os medos. Esses medos, eles vão perdendo a sua força, mas você se percebe ainda ali, parado. É, está limitado. Certo? Nos domínios da mente ali, ainda naquela... Você está no labirinto. No labirinto sem saída. É, no labirinto. Dominado ainda por ela. Eu não digo dominado, assim, não tem aquele domínio. Você se vê limitado por ela. Dentro dos limites dela, aquela coisa limitada, não é dominio a palavra. Mas dentro dos limites dela. É. Aquela coisa apertadinha ali, estreita. Isso. Aquela coisa tacanha que é a própria mente, né? E para mim não soa como um condicionamento isso, de que só uma percepção libertária. Nesse momento eu vejo assim, o total impotência da estrutura se libertar da estrutura que a própria A própria estrutura percebe. É. Então tem que ter uma percepção além do que a própria estrutura conseguiu até aqui. É. A estrutura conseguiu uma percepção que é extraordinária em relação ao ordinário que está aí. Ela é uma percepção extraordinária. Mas ela não é transordinária. Então precisaria isso. Uma percepção transpessoal. Que transpassa a pessoalidade. A pessoalidade que vem sendo esclarecida nesse processo de autoconhecimento. É. Uma percepção que é libertária, que é integrativa, ou seja, que ela te integra mesmo. Faz de você um ser humano inteiro, íntegro. Ou seja, alguém que não é mais maculado pela ação do pensamento, Pela ação da memória, pela ação da memória, pela ação de conceitos, crenças, imagens, símbolos. Vive numa outra dinâmica. Que a mente, que a mente, que a estrutura, não conhece. É. Fora dessa estrutura conhecida. Dessa estrutura ultrapassada. Livre de qualquer forma de apego. Livre. Totalmente livre. E talvez por ser totalmente livre, conhece uma felicidade encausada. Porque eu vejo que a felicidade do ser humano, que não tem nada a ver com felicidade, mas é sim euforia, mas ele acha que é a felicidade. Essa felicidade é sempre causativa. Ela é relacionada com algo externo. Ela está sempre relacionada a algo. Algum acontecimento. Que o tempo consome rapidamente. Rapidinho. Então, por isso que ela é efêmera, né? É. Ela se consome em si mesma rapidinho. Porque não é real. Essa felicidade, ela é temporal. Ela é modal. É. Ela é movida pela moda. Vai ser de acordo com os desejos ali, né? E nós estamos falando de um estado de liberdade que é encausado. Não tem um objeto que causa. Sim. Seria a liberdade dessa limitação da pessoa. A própria pessoa percebe. Eu sou limitado por causa de mim mesmo. Da minha limitada percepção de mundo. Eu não consigo ir além desta limitada percepção de mundo. Que me mantém nesta rotina. Que eu sinto não mais fazer sentido. Não dá mais liga. É muito pequeno. O mundo não pode ser só isso. O viver não pode ser só isso. Então, há um estado de maturidade que dá condições de você ficar com isso. Não sair chorando isso no colo de ninguém. Você percebe, inclusive, a inutilidade da autopiedade. É, de ficar falando. Da pena de si mesmo. Ou do desabafo sobre isso. Eu acho que cada vez que você faz... Uma conversa dessa, por exemplo, não é um desabafo. Uma conversa dessa é isso. É uma constatação. É aquilo que a gente sempre procurou fazer no processo. E o que a gente foi percebendo do processo, né? Como que é essa fase, esse momento que a gente está atravessando, né? Esse momento em que você percebe toda a limitação de toda a construção autocentrada dessa estrutura. Tudo que ela cria não tem real intimidade, não tem real verdade. É tudo falso, né? É tudo busca de segurança. Tudo busca da segurança. O medo profundo da própria insuficiência psicológica. Há uma percepção, assim, que precisa ocorrer. Há uma percepção além desse momento que se chegou. E essa percepção é muito louca. Há uma certeza interna visceral de que não vem por nada externo. Não está em nenhum livro, não está em nenhuma instituição, não está em nenhuma ideia, não está em nenhum conceito, não está em nenhum símbolo, não está em nenhuma organização. Ninguém pode transferir isso para você. Nem você mesmo. Dentro desse estado que você está. Algo, né? Por isso que eu fiz essa pergunta outro dia. Será que há alguma parte da estrutura do cérebro que é inocente, que até agora não se manifestou e que pode liberar uma carga de luz, uma carga de clareza tão forte que esclareça todas as demais células cerebrais? Assim, né, eu tenho visto aqui essa questão, né, a mente vem, traz, né, a preocupação com o futuro, né, ela traz recordações passadas e projeta lá na frente aquela coisa. Pois é, a situação que eu me encontro, né, totalmente ali, sem nenhuma, financeiramente aquela coisa, né, não tem uma autonomia financeira, ainda não tem. E a mente, ela vem com a projeção, mas ela não entra. Então, assim, eu estou num estado de, assim, que eu não me preocupo. Mesmo, sabe, mesmo eu não tendo nada, não tendo uma aposentadoria prevista, não tendo um emprego, não tendo uma renda, nada, engraçado, eu não tenho medo. Ela vem, ela tenta instalar, então dá aquele mal-estar muito ligeiro ali, muito rápido, mas já, no fundo, tem uma certeza de que está tudo certo e que a coisa vai acontecer. Mas, assim, não é um conformismo, não é uma autoindulgência, aquela coisa, né, ah, é assim mesmo. Não, não é isso, não. Pelo contrário, porque ao mesmo tempo... Não é irresponsabilidade. Não, não, eu não quero ficar grudada, colada em ninguém, eu não quero ser um parasita. Isso. Não é SMTC, eu quero achar o meu espaço dentro desse mundo. O seu real espaço. E ser útil. Ser útil à sociedade. A mim mesma e à sociedade. Ser uma coisa, não é uma coisa que eu quero pra mim, eu quero, eu quero ajudar, assim... Mas que seja um transbordamento. Um transbordamento, porque hoje também o eu querer ajudar, ele não ajuda em nada, né? Ele quer pra ele mesmo, né? Exatamente. É dentro de um cálculo. É dentro de um cálculo. É. Mas, assim, mas eu vejo, assim, a... Porque, ó, quando eu me vejo hoje em pé, vivenciando toda essa situação que a gente está vivendo psicologicamente aí, que talvez agora a gente esteja entrando mesmo na rendição, no... Não, nós estamos entrando na rendição dessa estrutura egoísta. Total, assim, porque, assim... É, meu, a gente se rende, a estrutura é egoísta. É, e não tem, assim, o que fazer, porque eu sou totalmente impotente, então eu tô vendo a impotência, né? E transcender esse egoísmo. E vendo a rendição mesmo, que eu não posso fazer. Eu, por mim mesmo, nada posso fazer. Não posso. Mas tem a... Então, assim, é... Me vendo em pé através dessa observação. Essa observação tem me mantido em pé. Em pé. Com energia pra fazer minhas coisas do dia a dia, mesmo que... Que tem hora que a mente vem dizer que é insuportável, que não tem nada a ver, que onde já se viu, né? Tal, tal, tal. Não é possível que seja só isso. Ela vem e tal. Mas, peraí, eu falo paciência. Paciência porque a coisa tá acontecendo. Não digo nem que vai acontecer, porque é tempo. Mas tá acontecendo. A coisa tá acontecendo, porque quando eu, no passado, eu era aquela que, quando as coisas iam acontecendo ali, não digo nem externamente, porque externamente a coisa tá acontecendo mesmo. Mas aqui, psicologicamente, eu não sabia, né? Quando eu iniciei meu processo de autoconhecimento, ou mesmo antes, eu ficava com aquela depressão de deitar na cama, me cobrir. E ali, tava aquele calor de 30 graus e eu tava coberta com um edredom gigante ali, morrendo de frio, com calafrio, com medo de sair daquela cama. Muitas vezes eu deitava no colo do meu filhinho de um aninho ali, querendo consolo. Eu queria, eu ia pra tudo quanto é canto. Eu ficava no telefone o dia inteiro conversando sobre isso. Porque eu não tinha, eu não me sustentava. Eu tinha que estar falando com alguém, era medo, 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 aquela coisa ali e tal, falando com todo mundo. Já pensou eu no colo de uma criança, eu fico vendo, às vezes, os abusos que eu cometi com os meus filhos. Porque eu ficava com eles ali, eles me amparavam, falavam, não, não, não chora. Uma criancinha de um ano e meio me falando, não chora, não chora, me consolando. E hoje eu me vejo aqui comigo, sem falar com ninguém. Mesmo entre a gente, a gente só conversa depois que a coisa já passou. E só pra externar o que aconteceu. Ninguém é calmante de ninguém. Não, é, então assim, é um momento assim que tá surgindo, tá se instalando uma autossuficiência, como eu nunca imaginei que pudesse ter. E assim, e sem contar que muitas coisas que eu sentia com esse medo do futuro, eu era, eu tinha seguro pra tudo quanto é coisa. Eu morria de medo do futuro, de não dar conta, de não ter onde morar. Autopreservação mesmo, tinha um pânico de entrar nisso. Como eu narrei, né, a mente tenta vir com isso, mas não fica. Não vem, e é uma confiança na vida. Isso é uma fé. É, é uma coisa que não dá nem pra ficar falando muito. O que eu sinto nesse momento é assim. Eu sinto uma profunda impotência pra alterar essa estrutura egocêntrica, calculista, extremamente limitada, que foi construída no tempo. É. Mesmo com esse esclarecimento de como é essa estrutura. Essa estrutura, por si só, ela não consegue alterar o seu estado de ser. Não. Ela não consegue alterar a dinâmica de maneira natural, espontânea, sem esforço, sem ajustamento. Não. Ela não consegue uma explosão que apresente um estado diferente de ser, realmente criativo, realmente original. E, interiormente, no mais fundo do ser, cala que essa percepção pode trazer esse estado em que há total liberdade. Total liberdade. É que ela traz, né? Pode trazer, já acaba um tempo. Mas ela traz. Eu tenho uma certeza aqui que a vida, a vida traz, né? Só pra comunicar. Sim. A vida, né? Sem ficar... É muito forte isso. Então, assim, quando eu me vejo em pé, tem muita angústia, muita... Vem a ansiedade, né? Quando eu falo muita, tem vindo. É porque, assim, as oscilações que vêm. Então, tem hora que tá tudo bem, tem hora que vem. Mas, assim, não fica também muito tempo. Que você não resiste. É. Eu fico só olhando praquilo. Eu fico olhando e é... É fantástico. Mesmo, assim, um... Eu vejo, assim, que é um caminho... É um labirinto mesmo. Esse momento aí. Eu sinto como um labirinto. Que eu, por mim mesmo, não tenho a saída. Eu não vejo, eu não consigo ver a saída. Por mim mesmo, eu não consigo. Eu não consigo ver. Pode estar aqui, pode ser que esteja aqui na frente. Mas eu, esse eu aqui, esse observador, esse ego, essa pessoa, não consegue. É o labirinto da mente adquirida. Então, agora ela tá ali. Ela tá nesse labirinto. Tá ali. Nunca foi tão visto, né? Ali. Mas o labirinto, ainda como ele tem a sua, ainda não te deixa ser visto. Então, você vai vendo ali naquelas partes que dá pra ser visível no ponto que você se encontra. Você vai andando, vai vendo outro ponto. Mas não vê na totalidade, não vê holisticamente a coisa. Ainda vê a coisa ali quebrada, né? Fragmentada, partida. E aí... Né? Mas é... Quando a gente tava assistindo aquele olho no fim do olhos, né? Você vê ele com o olho só, até o olho não conseguia ver na totalidade. A coisa ainda não tinha a força total, né? Ali, só uma simbologia. Então, é como se a gente estivesse também, né? Só com o olho. Que não consegue olhar, ver a coisa. Esse momento é muito interessante. Você percebe, inclusive, que não adianta falar muito. Você fala. A verbalização já não é mais um meio de foda. Porque você sabe que não é pela verbalização. Verbalização é símbolo. É conceito. E o símbolo não atinge simbolizado. Exatamente. Então, você percebe que toda verbalização precisa cessar. Não por cálculo. Sim. Não por esforço. Ah, vou verbalizar, parar, alcançar aquilo. Não. Você percebe que a própria verbalização também não resolve. Então, quando essas coisas todas vão sendo mostradas como falso, a estrutura em si se desespera. Mas você assiste o desespero da estrutura. E não insiste no desespero da estrutura. Você percebe ela querendo se desesperar, querendo entrar na raiva, querendo entrar em várias situações, mas você só observa. Só observa. E aguarda. E aguarda. Nesse momento que cabe é só a paciência mesmo. Sim, tem que ter muita paciência. Para não se identificar com essa ansiedade que a mente traz, com essa angústia, com a melancolia, para não entrar na autopiedade. Porque, para mim, a angústia, a melancolia é o gatilho para a autopiedade e aí é depressão bem. E aí, né? Não negar que há uma emergência espiritual. Sim. Há uma emergência, um sentido de emergência. Algo precisa se manifestar urgentemente. É, porque aquilo, para aqui foi constatado que o modo operandis que está aí, o modo de vida das pessoas, para elas pode ser normal. Para mim não é isso que eu quero. Não é nem o modo delas. O meu modo eu não quero. Não quero. Eu não preciso nem mais olhar lá fora. Eu não quero viver sem saber qual é o meu lugar nesta existência. Essa estrutura que... Você entendeu? Não dá para ficar chutando, agora vou tentar isso. Não, cara. Você precisa saber com o que você está fazendo aqui. Porque a estrutura que está aí, desse modo operandis, é a minha estrutura. É a mesma estrutura. A estrutura egocêntrica que está aqui está no mundo. Eu sou o mundo. O mundo super. Então, eu não quero mais assim. Você quer encontrar quem é você mesmo. Encontrar quem é você. E não posso... Você tem que tomar até cuidado, que eu falo, eu não quero, né? Ainda é o querer, é o desejo, né? Então, a palavra limita. Acho que a gente poderia colocar assim, encontrar com você mesmo, com esse você mesmo, antes do medo, antes dos condicionamentos. Encontrar com essa estrutura interna... Voltar à origem, né? Original. Voltar à origem. Não maculado, pelo medo, que produziu toda a forma de auto-interesse. Toda a forma de cálculo. Se encontrar com isso. É. Então, encontro com a sua realidade imaculada. Será que isso existe? Ou isso é uma utopia? Estamos investigando aí, estamos olhando. A observação continua. É. Com bastante paciência. Com bastante paciência. Obrigado.